A presidenta Dilma Rousseff participou da 5ª Cúpula Brasil-União Europeia no segundo dia de agenda oficial na Bélgica. A presidenta defendeu a união entre países para enfrentar a crise econômica internacional. Ainda em Bruxelas, Dilma Rousseff participou de um encontro com empresários brasileiros e europeus. A reportagem é de Adilson Mastelari. Na 5ª Cúpula Brasil-União Europeia foram assinadas cooperações de políticas espaciais, desenvolvimento tecnológico e nas áreas de energia e turismo. Na educação, vão ser aprofundadas as parcerias bilaterais com destaque para as áreas de ciências exatas, ambiental e saúde. O presidente da Comissão da União Europeia classificou o Brasil como uma potência atuante e que ambos vão contribuir para uma ordem internacional mais justa. Durão Barroso anunciou o acordo União Europeia-Mercosul. Penso que é um daqueles acordos que poderá permitir grandes ganhos políticos e económicos para as nossas duas regiões. A União Europeia é já hoje o principal parceiro comercial do Brasil, o principal investidor no Brasil. Gostava de sublinhar que o Mercosul é destino de mais investimento direto europeu do que a Rússia, a China e a Índia em conjunto. A presidenta Dilma pediu apoio da União Europeia para, junto com o Brasil, combater a pobreza na América Latina. Convidou os países europeus a participarem do encontro Rio Mais 20, para contribuir com projetos pela sustentabilidade do planeta. Brasil e União Europeia também vão definir pontos a serem apresentados nos encontros do G20 e de Doha. Ao se referir à crise internacional, a presidenta Dilma lembrou que recessão provoca queda na produção e aumento do desemprego. E citou alguns pontos que podem ajudar os países ricos a sair da crise. A história nos mostra que a saída da crise somente virá pelo estímulo ao crescimento econômico, por políticas de estabilidade macroeconômicas, conjugado a políticas sociais de geração de renda e emprego. Não faz sentido só a adoção de ajustes recessivos. É necessário que se faça e se tome medidas macroeconômicas e, ao mesmo tempo, se busque o combate firme ao desemprego, para que as populações não percam esperança no futuro. Mais de 200 empresários europeus e brasileiros se reuniram em Bruxelas no Fórum Brasil-União Europeia. A presidenta Dilma veio para o encerramento do encontro. Descreveu um quadro para mostrar que a economia brasileira hoje tem bases sólidas. Os empresários ficaram entusiasmados com o que ouviram do Brasil. Queremos que parques tecnológicos europeus se associem às universidades e institutos brasileiros. Que mais empresas europeias desenvolvam seus serviços e produtos no Brasil. Que mais associações empresariais e integração produtiva sejam estimuladas. O suprimento confiável e diversificado de energia. O desenvolvimento de tecnologias que permitam uma economia de baixo carbono. São desafios para as nossas sociedades, as nossas nações e os nossos países. No setor de biocombustíveis, a União Europeia e o Brasil oferecem conhecimento, tecnologia e vantagens competitivas. Seja na produção do biodiesel, seja na produção do etanol, seja na produção de energia eólica como de energia solar. E aí